Cara, olha ali, olha ali. E aí, meu? Beleza? Tão querendo fazer de fora aqui? É rei da mesa, hein? King of the table! O que acontece é o seguinte, tá ligado? A gente vai ter que desenrolar uma parada aí, tá ligado? Que é o seguinte, você tá chegando agora aí, vou ser novato na situação aí, tá ligado? Você vai ter que passar pelo batismo aí. Tudo bem, só trazer água venta que eu faço o batismo. Olha pra minha cara, eu não tô rindo, mano. Olha aqui pra minha cara, eu não tô rindo. Que porra é essa, amigo? Coração de bandido bate na sala do Pedro, tá ligado, mano? Se escuta que eu vou te falar, mano. A parada é o seguinte, tu vai ligar desse celular aqui, pra fora do presídio, a cobrar, vai falar que tá com o refém da família da pessoa, e vai pedir resgate em troca. Toma essa porra aí, liga aí. Liga aí, malandro! Mas que raios de cheiro é esse que tá empesteando a casa toda? Mas que droga! O que é isso aqui? 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 Jaqueline! O que que foi, dona Máxima? O que que significa isso aqui? Ai, desculpa, dona Máxima, é que eu fui apagar o fogo do arroz... e você queimou minha blusa? Você até queria me dizer que você queimou minha blusa de cachemira espanhola porque você foi apagar o fogo do arroz? É isso? Foi. Foi ou não foi? Foi, dona Máxima. Eu quero avir de você. Eu queimei a sua blusa de cachemira espanhola porque eu fui apagar o fogo do arroz. Muito bem. Você sabe a gravidade disso, não sabe? Sei sim, dona Máxima. E quando você falha desse jeito, você sabe o que acontece, né? Yakuza. Yakuza. Exatamente. Por favor. Alô, Valor, o que que foi isso? Então como é que é, velho? Eu tô chamando aí? Tá chamando, tá chamando. Alô? Alô? Mano, isso aqui é um sequestro. A casa caiu, mão pra cabeça. Eu quero todo o seu dinheiro, meu. Ah, vai dar trote na casa do cacete, seu filho de uma égua. Alô? 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 Caiu, Will. Mas a gente pode tentar de novo, meu. Desligou aqui, mas a gente pode tentar de novo. E dessa vez eu tenho certeza que a gente vai pegar esse frangote, meu. E vamos tirar todo o dinheiro. O negócio é o seguinte, meu irmão. Você só tem mais uma chance, tá ligado? E tu tá vacilando, tá ligado? Presta atenção no que eu vou te falar. Tu vai ligar de novo pra alguém a cobrar, vai falar que é do corpo de bombeiro, vai perguntar se tem alguém fora de casa, a pessoa vai se acusar, tu vai falar que tá com a pessoa, vai anunciar o sequência e pedir a grana, tá ligado? Entendeu, mano? É a tua última chance. Entendi. Tá chamando, meu. Tá chamando, meu. Alô? Alô? Alô, minha senhora? Vou fazer uma pergunta. Por um acaso, não tem alguém na sua casa que esteja passeando num parque ou num circo? Porque circo é da hora, né? Tá maluco, rapaz? Tu tá louco, mano? Tem que falar que é do corpo de bombeiro, mano. Fala que é um sequestro, anuncie o sequestro e pegue a grana, mano. Vai. Vai. Minha senhora, esquece tudo que eu falei. Vamos começar do início. Eu sou do corpo de bombeiros e teve um acidente aqui na avenida. Eu queria saber se eu tenho algum parente da senhora aqui na rua. Ai, meu Deus, meu filho. Isso, foi de casa. A gente tava no carro prata, placa C300009. Isso, é isso. O RGTL é 398876-9. Esse número. Ai, meu filho. Pode ter, minha senhora. É isso mesmo. O meu nome é Regina de Souza, Vieira. A gente mora na rua Marachal Guimarães, Vieira 342. Eu tenho a conta no banco Brazuca. A minha agência é 1147, conta corrente 0047366. Então, minha senhora, isso aqui é um sequestro, viu? Eu tô com a sua filha aqui na sua avenida aqui, entendeu? Não é nada corpo de bombeiro, não. O bagulho aqui é de maloqueiro. Se você não entregar 25 reais na minha mão, não vai encontrar sua filha mais viva. É isso. Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Tá dando certo, meu. Tá dando certo, meu. Tá dando certo, meu. Ai, meu Deus do céu. Ah, então você é o responsável por essa onda de sequestro relâmpago por celular aqui na cadeia? Não, não, meu. O celular é de joguinho. Ah, meu irmão, perdeu. Não, não, não. Vamos embora. Não, 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 não. Não, vai de joguinho. Porra! Não. 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 Caramba, meu. Quanta coisa aconteceu nesse capítulo, hein? Essa novela tá ficando emocionante, meu. Eu que tô me ferrando de vez em quando. Mas também vou te contar uma coisa, meu. Tô ficando um puta malaco, meu. Já tô tirando 10 no curso de malandragem. Vamos ficar falando só sobre a novela, meu. Falar sobre uma coisa que eu acho que todo mundo se interessa. É curiosidades, meu. Eu, por exemplo, eu tenho um projeto pro ano que vem de um programa só sobre curiosidades do mundo inteiro, meu. É. Ele vai se chamar Acredite Por Favor. É o nome do projeto. Por exemplo, meu, olha só, curiosidades, meu. Vocês sabiam que na província de Pampom, na China Siberiana, as pessoas se cumprimentam de uma forma bem esdrúxula, diferente da nossa habitual? É assim, ó. É verdade, meu. Acredite, por favor. É o nome do programa, né? E na África Meridional? Que os caissários, meu, eles matam as lesmas com o sal do sapo. É sério, meu. Os fiozinhos pegam o sapo, espremem em cima da lesma e a lesma fica todo esse contorcendo, assim, no sal do sapo, sabe? Todo esse contorcendo, assim, sabe? Tipo aquele filme lá, cena do exorcista, que o cara joga aquele água benta, o padre joga água benta na... Exorcizada, olha lá que ela fica todo esse contorcendo, assim. Exorcizada, olha lá que ela fica todo esse contorcendo, assim, no sal do sapo.